Salve galera do Integral TV, Vitor Capial na área e hoje estamos aqui na academia overall com o meu atleta Fabio Junior. Beleza moleque? Salve rapaziada. Hoje vamos mandar para vocês um treino de membros inferiores que é o ponto mais fraco no físico do Fabinho que a gente precisa melhorar visando esse campeonato que faltam 10 semanas para o Muscle Contest que ele está se preparando. Então a periodização nova de treinos que eu mandei para ele, a gente está dando bastante ênfase nessa musculatura que está faltando e hoje estou aqui para colocar as mãos na massa e trabalhar com o Fabinho e vocês vão acompanhar tudo. Deixa o like aí já, vai! Tem que o Fabinho começar a ter noção que o quadril que você manda nesse movimento, o quadril é o... isso é o motor primário, o quadril saia, você termina o movimento completo, Fabinho. Aí ó, vai aí. Reparei o movimento que ele faz, o Fabinho está fazendo um trabalho de mobilidade, a gente já fez aqui antes de começar e ele melhorou muito na execução do agachamento dele. Está conseguindo descer, fazer o movimento completo e não está sentindo nenhuma dor na lombar, nenhuma dor no joelho, nenhum incômodo porque ele está fazendo todo esse trabalho de mobilidade e está conseguindo aumentar a amplitude dos movimentos. Suas mãos. Suas... Suas mãos. Suas mãos. Quatro. Suas mãos. Suas mãos. Suas mãos. Suas mãos. Suas mãos. Suas mãos. Tô tomando rala de ar em frente. Tomou um ralo? Quer ficar sentado? Tô colocando peso pra ele. Faixa branca. Sem medo, hein? Tá. Pega aqui. E você? Tá bom? Sem medo. Vamos. 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 Subiu. Subiu. Fácil. Dois. Vamos. Três. Só assim. Vamos, Fabinho. E cinco. Vamos. Sete. Só mais três. Vamos. Mais dois. Bora. Mais um. Sem medo, pô. Aqui que cê vai ganhar a medalha. Então, tá aí. Vamos. Fácil. Vamos. Bora. Deixa cair. Deixa cair. Deixa cair. Aê. Deixa cair lá embaixo. Sem medo. Bora. Corra. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Mais três. Agora tô junto. Agora eu vou te dar. Vamos. Mais dois. Bora fazer. Mais dois. Mais dois. Vão. Mais dois. A recuperação não tem essa, sem confiança tira o peso, você tem que estar confiante, você trabalhando com carga alta, não tem essa, por isso que eu falo, você tem que chegar para a barra com vontade de morder ela, como se você fosse sair na mão, se está com medo dela, a gente tira a metade, a gente já fez uma carga boa, e aí, você fica com esse peso, tem essa, você vai ficar com medo do peso, primeiro exercício, aí vai ficar toda vez aí, eu só treino depois da quarta refeição, tem essa, mano, quando você não queria estar aqui, você não queria estar aqui, quando se fosse a oportunidade, fosse para você vir com uma refeição só, você ia deixar de entrar na integral, então você tem que estar com vontade, você tem que querer, vamos, dá raiva, pô, dá raiva, vamos, primeiro, vamos. Vai. Firme, aí, toque aí, sem medo, sem medo, você pô, desce ou subleto uma vez? Vamos, ó, fácil Bora, vamos, sol, mais. 3 Bora Fabinho 2 Mais um Foi Você vai de baixo Se não tô confiante, se não tô confiante é medo, né? Se não tô confiante, então eu tô com medo, pô. Se tiver com medo, nós tira. Se quiser encarar o medo... Tá voltando, viu? Vai lá, vai lá. Traz o balde. É, né? Vai lá, vai lá. Tem que pegar o balde pra você, Fabinho? Pode ser, vou. Quer que eu pegue o balde pra você, não é, irmão? Não pegou o fadão? O fadão é melhor. Trava esse pé aí, mano. Vai aqui. Desce mais. Desce mais, desce mais. A amplitude tá aí pra isso. Pode descer mais. Aí. Descifar mais o peito, Fabinho. Deixa cair mais. Quase chegar no chão. Um, dois, dois, dois. Tá dando a caixa pra você conseguir descer o máximo possível, tá bom? Um. Deu. Então... Tá com ânsia de vômito? Não. Não está de novo. Ei. Quer abortado? Quer? Tá bom? Não tem problema. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. E aí, tio? Tá fazendo o moleque chorar, hein? Tá só no mal, ó. Tá treino perna? É. Tô que só treino depois da quarta refeição. Tô que só treino mais cedo, então, pra comer. Não dormia, né? Ia fazer umas 20. Lembra quando eu treino a perna, no outro dia, filho? E aí dormia. Treino em jejum. Lembra? Sábado. Eu tava comendo o dia inteiro. Anterior. E é louco. Seis horas da manhã eu treino a perna, tu sabe? Tinha melhor pra cá, né? Mas é, eu tô, eu não tô colocando um exercício pra gente com carne ainda. Colocando um unilateral. Pra ele começar a ter, conhecer mais o corpo, tá ligado? Ter estabilidade. E aí tá melhorando já. O agachamento dele aqui melhorou, porque eu via, tentava corrigir ele, não conseguia. Aí chegou aqui, coloca a mão na massa e já corrija. É, porque cê vai ali, cê aponta, cê toca, cê fala aqui, aqui, já era, é outro negócio. Fiatão. Tamo o Gatorade, mano. Continua sua porra, tamo o Gatorade inteiro aí, velho. Descança cinco minutos e vai, mano. Ou vai, ou vai ser o segundo colocado. Não tem outra escolha. Descente o glúteo, claro o glúteo. E aí? E aí? Um leve, um leve, meu estar. Seis, sete, um, vamos lá, sim, abarque, ó, vai, mais, isso, dois, mais um, aqui, eu chamei, eu, mano, como se atingiu o lixo, eu fiz isso aqui, ó, aqui embaixo, então, dois, quem lembra aí do primeiro vídeo do Fabinho, que falou que ia encarar eu num treino de perna, a primeira coisa é passar pelo meu treino para depois treinar comigo, essa aí ele já falhou na missão, quem fala muito, né, a gente vê como que é aqui. Não, era para ele filmar lá mesmo, será, 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 será mentira. Eu tava ligando para a mãe dele, falando com o Vitor, tava judiando dele. A primeira vez, eu acho que na minha vida, em sete anos que eu vou no banheiro, entendi? Não dá. Fugue feia ali, primeira vez, em sete anos que eu treinei, a primeira vez que eu fui no banheiro. Tá muito mal. Hã? Tá muito mal. Não, só se divulga. Vai lá, filma lá. Esse é um gol feia, mas bora. Você não vai dar pra mim. Galera, treino hoje foi finalizado no meio, o Fabinho não tá tão bem, não tá acostumado a treinar depois da primeira refeição, mas o físico dele, assim, da última vez que eu vi, deu uma boa melhorada. Temos dez semanas ainda para o Muscle Contest, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Eu e o Rocha, Ricardo Rocha, Mr. Sizing, que fazemos a preparação do Fabinho. E fala um pouquinho aí, Fabinho. É isso aí, rapaziada. Eu vim fazendo um bom trabalho com o Vitor. Meu físico veio melhorando bastante do tempo pra cá. Meu rendimento melhorou muito. Meu físico deu uma boa melhorada. Só que hoje, eu vim fazer esse treino aqui com o Vitor. Não me senti bem. Eu sou acostumado a treinar depois da minha quarta, terceira refeição, à noite. Hoje, eu só fiz uma refeição, vim treinar cedo. Não me senti bem. A gente tá finalizando aqui no quarto exercício. A gente começou pesado lá no agachamento e eu não fui indo bem no treino. Fui meio que passando mal. Mas a gente tá finalizando aqui na extensora. Mas é isso aí, pessoal. Vamos buscar agora os objetivos. Vamos buscar melhorar cada dia mais. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. Hoje não foi um treino 100%, mas é isso aí. Muito obrigado, Vitor. Galera, curte aí. Se inscreva no canal. Tamo junto. Integral TV. Os... E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor. E no próximo treino, eu vou tentar dar o meu melhor.